Seria um déjà vu? Um filme que se repete? Na cabeça do Igor, o corte do Penta, o corte cascão de Ronaldo Fenômeno. Com certeza vai dar muita sorte, relembrando aí o Ronaldinho, espetáculo no campo. Neymar cortou o cabelo já duas vezes, vamos ver se agora vai dar certo, né? No ambiente, a trilha sonora do Penta. Deixa a vida me levar, me levar, me levar, me levar. Temos aqui uma premonição? É, só que pro Hexia vir, tem de ter trabalho. Carregar o fardo, o gelo, só não dá pra entrar numa gelada como no último domingo, né? Certo, Romário? Dificilmente, dificilmente. Mas ela tá de amarelo pra dar sorte, né? É, pra dar sorte, vamos que vamos. Por isso, é preciso torcer. Carregar as cores da bandeira, seja onde for. Não perde não, 5x0 hoje, 5x0. E que bandeira, hein? É só observar a pequena Maria pra entender o porquê o Brasil tem o futebol como patrimônio cultural. Mesmo com tudo, a gente ainda acredita. E ela também, como é que ela balança a bandeira? Tem que manter a tradição. É de 4 em 4 anos, o Brasil tem que ter alguma alegria. O futebol faz a alegria do povo, então não tem por que não torcer, né? Pro filme de 2002 se repetir em 2018, é preciso vencer. Tá certo que história, tradição, coincidência, mística, tudo isso faz parte do mundo do futebol. Mas as conquistas só vêm com vitórias, com bola na rede. No caso desta sexta-feira, bola na rede da Costa Rica. No primeiro tempo, o gol até saiu, mas não valeu. Em toda a primeira etapa, o grito de gol ficou mesmo só no... No segundo tempo, o sofrimento se manteve. O Brasil dominou a partida, mas o gol te pôr um talado na garganta. Enfim, alegria, pênalti. Só que não. O árbitro divide, anulou. Mas depois dos 40, enfim a festa. Filipe Coutinho, 1 a 0 Brasil. Nos acréscimos, Neymar colocou fogo no parquinho. 2 a 0 Brasil.